Bandidos invadiram uma casa no bairro da estação em Franca e fizeram um verdadeiro limpa. Moradores ficaram assustados, chegaram em casa e se depararam com tudo revirado. O Balanço Geral foi até lá. Criminosos invadiram esta casa aqui no bairro Estação. Essa região tem sido muito complicada, alvo de bandidos. O Balanço Geral já mostrou inúmeras vezes estabelecimentos comerciais e casas que são invadidas por esses criminosos. E aqui eles acabaram estourando a cerca elétrica, aproveitaram que a família tinha saído para passear e fizeram um verdadeiro limpa aqui na casa. A gente tem imagens, a gente pode acompanhar essas imagens de como que ficou o imóvel quando os moradores retornaram e encontraram a casa completamente revirada e vários objetos foram levados, né Letícia? Isso, vários objetos foram levados, joias, roupas do meu pai, roupas da minha mãe, minhas duas máquinas de tosa, do banho tosa, reviraram a casa inteira. E a televisão, quando eles foram sair, as duas cachorrinhas minhas escaparam. E achei uma ontem, um amigo do meu irmão achou, agradeço ele demais da conta. E hoje eu fui buscar essa daqui que estava faltando. Agradeço demais também a mulher que achou ela. Quer dizer, durante a saída dos bandidos, eles acabaram deixando ali o portão aberto e elas fugiram e são xodós aqui da família, né? É, os meus xodósinhos. Eles abriram o portão, mas na hora que a gente chegou, o portão também estava fechado. Então eles abriram o portão para sair e fecharam o portão. Na hora que vocês chegaram, o seu pai que percebeu por conta da luz que ele havia deixado acesa. Isso, ele tinha deixado, na hora que a gente saiu, a luz estava acesa e na hora que a gente voltou, a luz estava apagada. Aí ele já pôs o carro mais para frente, viu que a porta da cela estava aberta e a casa inteira revirada. A gente tem imagens de como que vocês encontraram a casa. Realmente uma sensação de impotência, de entrar e ver ali a sua privacidade completamente bagunçada, vasculhada, né? Isso, nossa, é muito difícil, dá uma sensação muito ruim. E essas máquinas são os seus instrumentos de trabalho, né? São meus instrumentos de trabalho. Agora é batalhar e correr atrás do prejuízo. Até eu peço se alguém vier oferecer, só uma máquina preta da Andes e uma máquina roxa da Bravura. Se alguém tiver alguma informação das duas máquinas, agradeço aí. Os outros objetos também levaram muita coisa, né? Levaram joia, levaram roupas do meu pai, perfume, televisão. Teve muita coisa, muita coisa. E essa região aqui da estação, porque a gente olhando a casa, ela é uma casa segura, mas eles não se importaram com o sistema de segurança, né? E acabaram estourando a cerca. Mas essa região, ela está bastante complicada? Vocês que têm comércio aqui também, houve muitas histórias de arrombamentos, de furtos, roubos? Tem, tem bastante. Aqui essa região está muito complicada. Meu pet é ali na Vila Unicaça e a situação está complicada. Por conta do centro pop ali, virou o fluxo deles, né? Centro e centro pop. Fica circulando aqui na rua o tempo inteiro. São muitos moradores em situação de rua, usuários de drogas, que passam o dia todo observando as casas, os comércios. Passam o dia todo olhando a casa, às vezes fica sentado na porta, aí você fica com medo de entrar, você não pode abrir o portão para entrar porque você tem medo. É o tempo inteiro. E é qualquer horário. Eles não estão com medo, não. É qualquer horário, eles estão entrando na casa. O famoso morador de rua, né? Esse que tem, que fala que é morador de rua, ele pode fazer tudo. Pode furtar, pode assistir na rua, pode entrar na casa, que não dá nada para ele. O povo que mora na região ali do centro pop, então, piorou, tá? Piorou. Infelizmente, está aí a bronca que a gente pega qualquer denúncia. Entre em contato direto com a polícia 90181 ou 197.